Meu agente químico não tem limite de exposição ocupacional. E agora? Não preciso coletar amostra? Não preciso fazer nada? Essa é a sua dúvida? Acompanhe esse vídeo aqui até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional. Eu sou criador do Método H.O. Fácil Agentes Químicos, um treinamento que vai te deixar 100% preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos na prática com segurança e confiança. E eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão dos agentes químicos para a higiene ocupacional. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar de uma pergunta que chega direto para mim no meu direct, no meu direct lá no Instagram, direto e reto as pessoas aí me perguntam assim, Leandro, eu não encontrei o limite de disposição ocupacional para essa substância, então eu não preciso fazer nada, eu posso cruzar meus braços e pronto, acabou, e pronto, assim, meu papel como higienista ocupacional terminou ali? Você tem essa dúvida? Isso daqui é mais comum do que você imagina, e se eu fosse você, eu ficava até o final, que eu vou te dar as instruções em que realmente a caixa preta, assim, eu vou te falar a caixa preta do que eu ensino lá no meu método, no meu treinamento do método da Galofácio Agentes Químicos. Eu vou te dar uma pincelada aqui que o que tem ajudado aqueles profissionais que entram no meu treinamento a ter uma visão mais ampla e, consequentemente, conseguir mais clientes, mais negócios serem promovidos, porque eles olham situações como essa que eu acabei de falar para vocês com outros olhares diferentes da maioria dos profissionais aí do mercado de trabalho. Mas antes de eu te contar isso, poxa, eu estou aqui gerando esse conteúdo para você, a única coisa que eu quero te pedir é retribuição. E para falar assim, poxa, vai valer a pena eu gravar todo esse conteúdo e colocar na internet para te ajudar, é te pedir para você dar um like aqui. O que são esses limites de disposição ocupacional e o que você tem que entender? Não sei se você sabe qual é o processo para estabelecer um limite de disposição ocupacional, porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente fica muito viciado na NR15. E a NR15 é nada mais, nada menos que uma cópia de materiais que a gente tem no exterior, em outros países. Só que, na parte de agentes químicos, o anexo 11 e o 12, foi uma cópia feita, né, há alguns belos anos que sequer foi atualizada. O anexo 11, ele foi derivado da CGH de 1976, para você ter noção. A CGH está presente no nosso dia a dia como higienista ocupacional e, basicamente, a CGH é onde a gente tem as maiores atualizações em relação a limites de disposição ocupacional, que todo ano a gente tem um livreto novo, um material novo que é elaborado e disponibilizado para compra, é lógico, pela CGH. Então, eu vou falar aqui do processo de aprovação desses limites na CGH. O que acontece? Existem mais de não sei quantos milhões de substâncias químicas que estão presentes em processos industriais. Na CGH, a gente tem em torno de 700, 800 substâncias com limites de disposição ocupacional. E não é tão simples assim estabelecer um limite de disposição ocupacional. A CGH tem um comitê que é formado por vários especialistas que estudam a toxicidade dessas substâncias para apresentar limites de disposição ocupacional que visam proteger a maioria dos trabalhadores. E o processo, ele é complexo. Eles buscam referências, eles buscam para ver se tem outros pesquisadores que já fizeram estudos toxicológicos, estudos epidemiológicos ou estudos até em animais para derivar esses limites. Eu não vou aprofundar nisso aqui porque não é o tópico nosso. Mas o que acontece? Então, a CGH não vai da noite para o dia estabelecer um monte de limites de disposição ocupacional para várias substâncias que existem. Ela requer estudos de outros profissionais para que eles coloquem esses limites em disponibilidade. Então, a CGH requer estudos de outros profissionais, de outros pesquisadores, de outros higienistas ocupacionais para estabelecer esses limites de disposição publicados em seu livreto. Então, é mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim que a banda toca. Então, o que acontece? No Brasil, a gente está mega limitado. A gente está limitado ao anexo 11 e 12 da NR15. Então, se você é um higienista ocupacional que só conhece a NR15, cuidado. Cuidado porque ela não vai te ajudar em nada nessa vida. A gente tem agora a CGH que com o PGR já estava no nosso PPRA. Nós, higienistas ocupacionais, temos que utilizar para fazer os nossos programas de prevenção. E lá o local mais atualizado. Mas, mesmo assim, se você não encontrou o limite de disposição ocupacional na CGH, um higienista ocupacional não cruza os braços. Porque é o seguinte, presta atenção nisso aqui que eu quero mudar a sua visão do trabalho de higiene ocupacional. Muitas pessoas me perguntam sobre, ah, não achei um limite de disposição ocupacional porque eles estão focados em coletar amostras. E coletar amostras não é o papel do higienista ocupacional que é valorizado no mercado, que se destaca. Ou seja, aquele que é uma referência, que as empresas buscam ele, que as empresas querem ele, que gera demanda. Isso não é o papel do higienista ocupacional. O papel do higienista ocupacional é ser um gestor de riscos. Reconhecer, avaliar, controlar e, principalmente, antecipar riscos. É isso que o higienista ocupacional faz. Antes mesmo de um higienista coletar uma amostra, o que ele tem que fazer é antecipar o risco para depois. Se falhou a etapa de antecipação, reconhecer o risco para ir e avaliar. Só que existem, hoje, para a gente fazer programas, várias referências mundiais que você pode utilizar como base para a tomada de decisão sobre limites de disposição ocupacional. Como assim, Néano? Vamos supor, se você olhou na CGH e não tem um limite de disposição ocupacional, na NR15 não tem um limite de disposição ocupacional, o que você vai fazer? Você vai fazer gestão. Então, será que existe algum limite de disposição ocupacional em algum outro lugar do mundo que pode me dar uma base para eu fazer essa gestão? Então, a gente tem institutos de higiene ocupacional na França, na Espanha, no Reino Unido, na Alemanha. A gente tem o NIOSH, a gente tem a AIA, que estabelece valores de controle e até limites de disposição ocupacional para a gente fazer gestão. Por exemplo, na Alemanha, a gente tem os MAX, na AIA, a gente tem os WIOs, na NIOSH, a gente tem os RIOs e na Espanha, a gente tem os limites de disposição ocupacional da Espanha. No Reino Unido, tem o HSE, que publica os limites de disposição ocupacional para aquelas substâncias lá presentes. Ah, Leandro, mas isso não está na nossa legislação. É, não está, mas você está fazendo gestão, expanda a sua cabeça, não fique no mundinho limitado de coletar amostras e coletar amostras. Busque essas informações em outras fontes para você fazer gestão. Nada impede que você faça controles das exposições ocupacionais via esses valores de referência de outras fontes. Aonde que está falando que você não pode fazer isso? Mas provavelmente você vai falar assim, ah, mas na nossa NR9, né, antiga, fala para usar a CGH na ausência da NR15. Beleza? Mas se você não tem um limite na CGH, o que você faz? Você vai cruzar os braços? Você vai deixar o trabalhador adoecer e ficar morrendo ali? Por que você não faz um trabalho de gestão, um trabalho preventivo e busca essas outras fontes de informação para fazer gestão? Esse é o nosso papel como higienista ocupacional. Legalmente, se não está na CGH e não está na NR15, beleza, você não tem que fazer controle. Mas como profissional que faz a diferença, que entrega valor, você pode buscar essas referências em outras fontes de consulta. Inclusive, existe um site que é o Gestis, um site alemão, que contém uma base de dados de limites de exposição ocupacional para um monte de substâncias em um monte de países. Então, a gente pode utilizar esses materiais do Gestis como informação para fazer controle. E também, já vou te falar uma coisa, a gente precisa, às vezes, de um limite de exposição ocupacional para ter um controle mais assertivo. Mas e na ausência disso? Tem uma metodologia que eu ensino dentro do método H-O-Fast e Agentes Químicos, que é o Control Bending, ou controle de bandas. Que é onde você, a partir de informações simples, toxicológicas da substância química, você consegue estabelecer quais são os controles de engenharia mais adequados para aquele tipo de exposição a uma determinada substância química. Isso vai levar em conta a própria toxicidade da substância, a volatilidade dela, o nível de empoeiramento, vai levar em consideração a quantidade utilizada. E aí, vai falar assim, olha, para esse tipo de substância eu tenho que utilizar tal e tal e tal controle de engenharia. Não sei se você sabe, no programa de proteção respiratória da Fundacento, há menção do Control Bending, inclusive, para a seleção de respiradores, em seu anexo 5. Então, a gente ensina tudo isso aí para vocês no método H-O-Fast e Agentes Químicos. Ou seja, eu abro a sua visão, eu abro a sua mente para você ter uma noção maior de como você pode atuar de forma a ser um engenharista ocupacional, a ser valorizado no mercado, ou só aquele que faz o mal necessário e que entrega só papel. Isso muda a cabeça. Então, o Control Bending, o controle de bandas é um material essencial, é uma metodologia essencial para todo higienista ocupacional saber. Ficou mais claro agora o papel do higienista ocupacional? Você conseguiu ver agora esses ramos de atuações? Eu não sei se você concorda comigo, mas deixa aqui nessa área de comentário, se o que eu falei faz sentido para você. Porque, às vezes, eu vejo um monte de profissional que está de saco cheio da profissão que, às vezes, se enxerga desvalorizado. As empresas não conseguem ver ele como um profissional-chave, mas, às vezes, é porque você não está entregando nada demais, você entrega só o que está no papel. Será que essa empresa não está precisando de uma gestão? E, muitas vezes, vai aparecer a objeção. Ah, mas a empresa não quer pagar por isso. Será? Qual que é o real problema dessa empresa? Você tem que mapear e resolver. A chave da higiene ocupacional, do profissional valorizado, não está naquelas empresas que não querem saber de gestão. E, sim, naquelas que querem saber de gestão, sim. Mas, às vezes, nem sabem que elas precisam de gestão, mas estão dispostas a pagar isso. Você, entendendo a metodologia de fazer gestão, por exemplo, de agentes químicos, você consegue se valorizar e o mercado te vê de uma outra forma. Seja você um consultor ou seja você um funcionário CLT de uma empresa ou de uma consultoria. Pense bem nisso que eu estou te falando e veja a oportunidade que existe aí no mercado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é onde você recebe e tem acesso a todos os vídeos que a gente publica e as aulas ao vivo que eu dou todas as terças-feiras às 19 horas. Se você quer receber essas aulas ao vivo, a terças-feiras, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para você se cadastrar. Se cadastre lá que eu vou te notificar para você assistir essas aulas terça-feira às 19 horas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.